Foi realizada no sábado a feira de adoção de cães do Centro de Controle dos Zonores de Governador Valadares. A região do mercado municipal ficou movimentada de pessoas interessadas em acolher um animalzinho em casa. Essa também é uma belíssima iniciativa, né? Balança a reportagem aqui. Cães, filhotes e adultos atraíram a atenção de quem passava próximo ao mercado municipal, que fica na área central de Governador Valadares. Isso porque foi realizado, no último fim de semana, mais uma edição da feira de adoção. Nas grades, frases conscientizando os participantes a respeito da importância do acolhimento. Davi veio acompanhado do pai para levar uma companhia para casa. Eu estava com muita dúvida entre outras duas cachorras, né? Porque lá em casa tem duas fêmeas, daí mesmo se castrasse um macho, iria ficar muito ruim, entendeu? Daí eu decidi adotar essa fêmea aqui. E eu recomendaria outras pessoas também adotarem cachorros, porque eles também são como gente, e a gente precisa dar um lar para eles e cuidar deles, assim como nossos pais fizemos. Bianca foi com o namorado no evento. Ela escolheu um cãozinho macho e esclarece que é apaixonada pelo parceiro de quatro patas. Um sonho que tem desde a infância. Vi os cachorros, gostei, também eu gosto muito de cachorro, né? Então, resolvi pegar para fazer mais um feliz. Cachorro para mim é felicidade, alegria, amigo, é tudo. Quase que mensalmente, o Centro de Controle de Zoonoses da Prefeitura de Governador Valadares promove a feira de adoção. São animais como estes, que esperam por uma adoção de compromisso e de responsabilidade. A adoção é um gesto de amor, bom para a vida do pet, mas também para a vida do adotante. A gente oferece a castração, né? Mas aí ele tem que oferecer os cuidados básicos, né? Uma ração de boa qualidade, levar no veterinário para fazer check-ups, né? Manter as vacinas em dia, entendeu? As vacinas da virose. A gente promove campanha da raiva. Aí o instrutor tem que estar levando esse animalzinho para tomar a vacina, entendeu? Então, assim, são todos os cuidados necessários. A feira já terminou, mas alguns animais ainda estão disponíveis para a adoção responsável no Centro de Controle de Zoonoses. Caso alguém queira adotar um animalzinho, pode estar indo lá no Centro de Controle de Zoonoses, né? Que fica no Barra Santos do Mundo 2, né? E aí, lá a gente tem animais de porte médio, porte grande, já castrados, entendeu? E aí, a gente está disponível lá para estar fazendo a adoção responsável desses animaizinhos. O endereço está aí, né? Rua Soldado Edson Veloso, sem número, no Santos do Mundo 2, em Valadares. É onde funciona o Centro de Zoonoses, né? Para quem ainda tiver interesse em fazer essa adoção. Rua Soldado Edson Veloso, sem número, no Santos do Mundo 2, em Valadares.